Aquele que nossos olhos puderam ver Aquele que nossas mãos puderam abraçar Aquele a quem podemos também ouvir Aquele que o coração consegue encontrar É este que queremos anunciar Resplandece como o sol Luz do mundo é o Salvador São tantos os que vivem na escuridão Tantos neste mundo Não tem onde morar Vamos estender as nossas mãos Livrar o irmão da dor No amor acreditar É possível enfrentar o temporal Para as trevas gritaremos Nosso Deus é o Deus da luz É luz do mundo É sal da terra Sejamos para todos O rosto do amor É luz do mundo É sal da terra Cristo é a luz Para sempre brilharemos com Jesus Há tantos que se perdem a buscar Sentido pra viver Razões para amar Se nós pudéssemos acompanhar Sentir a sua dor Sentir a sua dor A Jesus apresentar Talvez eles pudessem compreender Que ao repartir o pão É possível renascer É luz do mundo É sal da terra É sal da terra Sejamos para todos O rosto do amor É luz do mundo É sal da terra Cristo é a luz Para sempre brilharemos com Jesus De nada serve o sal sem seu sabor E a luz só valerá Se alguém iluminar A graça enche os nossos corações O Espírito de Deus Aquece com seus dons Nossa vida é ser sal É luz do mundo É sal da terra E luz do mundo Ser presença de Jesus É luz do mundo É sal da terra Sejamos para todos O rosto do amor É luz do mundo É sal da terra Cristo é a luz Para sempre brilharemos com Jesus Para sempre brilharemos com Jesus A luz do mundo É luz do mundo A luz do mundo Obrigado.